Professora! Oi! Se eu conseguir falar o que a senhora falou sobre a aula passada, a gente pode ir no passeio ver a coroa? Pode, mas eu quero ver isso. Ah, então tá. Pode falar. É o seguinte, esse aqui é o Morro Francês, onde um maluco chamado Napoleão mandava, era o dono. E ele mudou o jeito dele de mandar. Esse aqui é o Morro Vizinho. E ele queria que o Morro Vizinho fosse da mesma maneira que o Morro dele. Antes disso, a parada era dos ingleses, que vendiam bagulho para todas as regiões. Mas Napoleão vencia pouquinho a pouquinho e impediu os morros de comprar bagulho da Inglaterra. Os zigueiros ficaram boladão e deram coro nesse filho da puta na batela e trafagaram. Primeiro, ele invadia o Morro dos Espanhóis e fechou a boca dos ingleses que ele tinha lá. E depois caiu matando o Morro do Alemão. Assim que ele dominava o morro, ele dava pro chegado dele tomar conta. Porque era muita boca pra ele tomar conta. Aí o Zé Bunda foi querer invadir essa parte que era, sei lá, os soldados dele acabaram dançando. Aí ele tava quase invadindo o Morro de Portugal. E Portugal, o jeito dele era fugir. Pra onde? Pra aqui, professora. Pro Morro da América, que também era dele. Mas pra quê? Porque a Inglaterra queria salvar aqui, porque aqui é o comércio grande, aqui o continente é maior. Aí o jeito, era os portugueses pedir ajuda para os ingleses. Pra quê? Ué, pra salvar a coroa deles.